Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. É curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Em posição legal, a Liga Sebi. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Foi falta em cima dele. Arriscou para o gol. Jean, escanteio foi cobrado curtinho. Chegou perigosamente. Voltou o rebote. Futebol na Globo aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha para o Digita-U. Bola esticada. Bola esticada. Fez um lançamento ali para a briga. Outra bola lançada. Mais uma bola esticada. Vai ter que começar tudo de novo. A torcida está cantando, a torcida está empolgada. A torcida imagina que com o seu canto forte pode inspirar um pouco mais os dois times. Chega com perigo. Tem ele de novo. É para chegar e cruzar ou vai encarar a marcação. Limpou por dentro. Péssimo chute. Boa arrancada. Espetáculo de drible. Do chute, fala você, Caio. A jogada tinha tudo para levar um 10 na arrancada, na forma como ele se livrou da marcação. Aí a bola ficou um pouco junto ao corpo e ele não conseguiu dar a curva. Por isso torta um gol que ele não pode perder, principalmente pelo jeito como o jogo está. Tem até espaço para cruzar. Tem até espaço para cruzar. Vai na base do lançamento. Pará. Fim do primeiro tempo. Zero a zero no primeiro tempo. Hoje está difícil sair gol. Mas tem muita bola para rolar ainda. bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa. Robinho. É a marcação em cima dele. O Gingo olhou para a área. Afasta o perigo. E vai ganhar só o arremesso lateral. Não. O Gingo olhou. E o líder da rada, esse nosso amor Que é noite, que eu canto assim, foi de novo Giam outra vez com a possibilidade do... Toque de cabeça! Faz o lançamento para o campo de ataque Giam disparou lá pela esquerda A revista lateral Esse costume para dentro Até dar para o Espartel! Gol! Gol do Botafogo! 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 Saber por que não tenho medo Sempre eu vou te acompanhar Não sou amor, nada me bate e pego Por isso eu tenho que amar Não sou amor, nada me bate e pego 1 a 0 Resta agora a consequência Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol Faz o corte Não sou amor, nada me bate e pego Não sou amor, nada me bate e pego Saber por que não tenho medo Sempre eu vou te acompanhar Mais uma bola para frente Opta pelo lançamento Faz o corte E neste momento o árbitro apita Fim de jogo Hummm